Os fatos que foram relatados no vídeo do GBA Ela me chama de Igor Guilherme Meu nome na lariga, tu tá com toda a pele Eu não sei o que a senhora tá tomando o que é Ah, let's go baby, let's go baby Naquele dia é que a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Let's go baby, let's go baby Naquele dia é que a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui A coração fechado e fechado tá minha cara Sem simpatia passo aí nem a porta A joia é que brilha, brilha no peito do tralha A puta que grita e mora pra ser minha compota E nós seguimos a madrugada colocando nota Enquanto o pink vai cair com a bobojeta Ele tá clorando ou tá jogando roleta É bigode mesmo é o tingo da receita Tem por aí uma casa em alugada A que mais gosta é a casa de veraneio Tá levando as pontas só pra ir fazer passeio Trabalhasse a missa, filha e põe no peito Vai na bosta, cara, exibir o lúpio na tete Tem que tomar tão pro ataque na zona lente Com as babazinhas de quatro lá no meu frete Pra engarantar lá e pirar no meu gente E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.